Box 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 É o busy! Quando era porque eu não quis ser piloto Hoje em dia sou um nigga fly Põe as culpas no cartão do buy Panta cheia mas eu quero mais Vejo muito o Wii A fazer papo eu triste lá me bota só porque quer subir Da mesma forma que ela pede money nesse madafaca porque quer subir Oxi, tu não te igualas a mim Oxi Porque as novato nessa nova escola não compara só um OG Oxi Rolas ou me Oxi, então dá minha clica Oxi Vai ficar bem melhor quando te vemos em 2000 e fim Nós dançamos e pulamos mas não é brincadeira Fazemos money moves só queremos encher a carteira a semana toda atrás de um troco Esperar sexta-feira vai ver umas niggas todos loucos Atrás da primeira, da primeira Que te vê disposta pra pausar com a tropa mas não dá bandeira Todos são crianças então todos gostam de uma brincadeira Gostas de quadrada então te faço acordar numa boa cela Numa boa cela Luma é que mata de flor Mas te faz algo bonito Fala a verdade meu bro A data bem baixa é bonito Nigga me fala de doze Nigga me falam de hoes God damn Baby me chamam de doze Take it in dentro do post Fuck damn Yeah, yeah, boleta Yeah Vamos talejar Yeah Nigas vão falar Yeah Mas não vão pagar Gravo com o lube no pé Não me conheço e tá só se fazer Mato esse beat sem nem se quer ver Já há muito tempo não tá mais escrever God damn Hey Freezy Yeah Uh Nenhum grupo na new school tá a nível do meu E esses rappers na new school tão atrás de um flow como o meu Veo É o que elas querem quando morrem o Freezy É tanto suega nessa tropa Chamam migos tangimbi Veo Flow Métrica lírica Tudo natural Isso improprio pra crianças Faço amor com instrumental Só quero money Respeito Mois niggas banjam talento Ex é uma tira Só com água Só pra ver se arrefeço Reiras mandam linhas Só que eu cago Sei que querem fama Não me envolvem beef Melhor me envolver com a tua dama Chama toda tua crua E traz alguém pra te acudir Podem rejeitar Sabem que tu estás a sementir Botecas Catrefas Mois niggas Tão fartos Atrás da dábua Sem isso Não falo Mois niggas No top Os teus Não falo High meias Mas caras Com o próprio sapato Esses ratos tendão não conseguem Põe o like aí baby só me seguem Para os caras com mois niggas bebe Roupa as caras com mois niggas vencem Tanto money mas você não tem Eu não vejo que esse niggas venha É Gucci Na cara De vent No pé O bib Não entende Mo mano É Moncler Cagamos Contratos E os niggas Tão velho Got damn Recebo aplausos Recebo chapadas No mic no bingo Só atiro pedradas Tua dama nem nada Tua tropa nem nada Tua vida é uma farsa Então não me faças Isso não jogo num peças mortadas Vale as massas não acalma manada Tipo do boy que não gosta de vacas Bolas lá dentro por cada tacada You feel me? Ha! Acho que ouviste Mas se não me ouviste Depende esse som Vas ouvir meus vídeos Tua baby é tari No meu bar E onde eu passar Só vai fazer frio Got it? coupon horns Cof 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 E Cof Cof Obrigado.